E aí, meus amores? Estamos aqui juntos novamente para a gente tirar as últimas dúvidas para a prova, para a nossa provinha que vai ser realizada amanhã no sábado, ou seja, o nosso simular. Eu separei aqui algumas questões para a gente trabalhar com números decimais. Então vamos às resoluções. Vocês não estão vendo o rostinho do tio Ananias, hoje vocês vão ficar só com a minha voz, tá certo? Vai ir matando a nossa saudade aí, beleza? Beleza? Meus amores, então o que é que vai cair nessa provinha, né? Só números decimais, operações com números decimais, apenas a adição e subtração. Eu sei que a gente já viu todas as operações, né? Viu adição, subtração, multiplicação, potência, né? E até mesmo a raiz quadrada. Só que para essa prova só vai cair adição e subtração de números decimais, beleza? Aí você era só estudar pela página de 174 a 189 do livro e dava certo. Então vamos lá diretamente à resolução da nossa primeira questão. Então fica bem focado na leitura para você poder entender direitinho o que acontece no enunciado. Vamos lá. Uma casa tem 3,88 metros, ou 3,88 centésimos de metro de altura. Um engenheiro foi contratado para projetar um segundo andar e foi informado que a prefeitura só permite construir casos de dois andares com altura de até 7,90, né? Ou seja, 7,90 centésimos de metro. Qual deve ser a altura máxima em metros do segundo andar? Então perceba aí, meus amores, que se você for ter uma noção do que acontece, então vamos dizer aqui que você tem uma casa, né? Você tem o solo da casa aqui, pronto. Aí tem o primeiro andar e o segundo andar, ok? Perceba aqui que juntando tudo isso, ele só pode construir até 7. Juntando tudo isso aqui, só pode ser até 7,90. Já o primeiro andar é 3,88. Quanto é que deve ser esse andar aqui? Perceba que se você somar esses dois, vai dar 7,90. Então você vai usar a operação inversa da adição, que é justamente a subtração. Então temos que 7,90 menos 3,88. Lembrando que no caso da adição e da subtração, você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Com isso, a vírgula vai ficar embaixo da vírgula. Beleza? Então, subtraindo aqui, 0 não dá para tirar 8. Então, pede 1 aqui, fica 8. 10 menos 8, dá 2. 8 menos 8, dá 0. Você já pode descer a vírgula. 7 menos 3, dá 4. Então, fechou. Então, quanto é que deve ser a medida do segundo andar? Deve ser de 4 metros e 2 centímetros. Ou 4,02 centésimos do metro. Até aqui você marca o item A. Beleza? Bem tranquila a nossa primeira questão. Vamos lá para a nossa segunda questão. Olha aí, foca no tio Adanias. Foca! Galerinha, para a nossa segunda questão. Em uma corrida de Uber, a empresa fica com R$ 6,65 do valor total pago pelo passageiro. E o restante do valor da corrida fica para o motorista. Se numa viagem que custou R$ 22,47, qual o valor em reais que ficará para o motorista? Então, perceba o seguinte, que do total pago, vai ter uma parte que vai ficar para a empresa e a outra parte vai ficar para o motorista. Beleza? Comentando aí sobre a questão, R$ 22,47 foi o total da corrida e R$ 6,65 vai ficar para a empresa. Beleza? Então, quanto vai ficar para o motorista? Quanto ficará para o motorista, né? Então, até aqui, para o motorista você não sabe o valor. Para você achar esse valor que vai ficar para o motorista, dá para perceber que é só usar a operação inversa da adição. Beleza? Então, você vai montar aqui, R$ 22,47 menos R$ 6,65. Prontinho, subtraio. Então, R$ 7 menos R$ 5 dá R$ 2. Lembrando, vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. R$ 4 não dá para tirar R$ 6. Então, aqui fica 1, aqui R$ 14,14, porque quando grava, pessoal, ele dá essa bugadinha aqui. R$ 14 menos R$ 6,8 já desce a veio. E aqui você já faz direto, R$ 21 menos R$ 6 dá R$ 15. Prontinho, R$ 21 menos R$ 6,15. Então, R$ 15,82 vai ser o valor que vai ficar para o motorista. Se você quiser tirar a prova real, é só você somar R$ 15,82 mais o valor que vai ficar para a empresa, que é R$ 6,65. Vamos lá fazer rapidinho. R$ 2 mais R$ 5,7. R$ 8 mais R$ 6,14. Vai R$ 1. R$ 1 mais R$ 5,6 mais R$ 6,12. Vai outro. Então, R$ 22, desce a vírgula. Tá vendo como tá certinho? R$ 22,47. Você fez uma adição e percebeu aí que o valor que fica para o motorista é R$ 15,82 e R$ 6,65 para a empresa. A gente marca aqui o item A. Belezeira? Vamos juntos para a nossa... Fica atento ao tio Andanias. Vamos lá para a nossa terceira questão. Essa terceira questão é bem parecida com a primeira lá. A altura de um prédio era de 14,78 metros. Construindo um novo andar para seu salão de festa, o prédio passou a ter 23,4 metros. Então, é aquele mesmo esqueminha. Tem um solo aqui. Tem o primeiro. Vamos colocar aqui. Prontinho. Primeiro andar. Segundo andar. Ele disse que o total já é de 23. O total aqui é 23,4 metros. Ok? E a altura do prédio era essa. De 14,78 metros. Ok? E esse novo andar? Você desconhece. Então, para você perceber. Se você somar esses dois andares, vai dar o total do prédio. Só que está faltando o segundo andar. Se está faltando, falta. Vai ser menos. A gente subtrai esses dois valores. Então, vamos lá. Pega o maior, 23,4 e tira o menor, 14,78. Percebam que está faltando uma casa decimal aqui. Se está faltando, a gente preenche com nada, que é o zero. Ok? Então, vamos lá. Subtrair. Subtraindo. Zero não dá para tirar oito, né? Então, aqui fica três. Dez menos oito, dois. Três não dá para tirar sete. Treze menos sete, seis. Desce a vírgula. Dois não dá para tirar quatro. Aqui você já pode fazer direto. De quatorze para chegar em vinte e dois, já dá oito. Oito vírgula sessenta e dois metros. Então, qual vai ser o tamanho, a altura do salão de festa? Vai ser esse, de oito metros e sessenta e dois centímetros, ou oito inteiros e sessenta e dois centésimos de metro. Beleza? Então, aí foi a nossa terceira questão. Vamos lá para a nossa quarta questão. Quando estamos focados, tudo fica simplificado. Então, foca aí no time Ananias. Vamos lá. Olha lá para a nossa questão de número quatro. O basquetebol é um esporte olímpico, na qual o grande objetivo dos times é acertar a bola no sexto. A quarta do New York Knicks, que é o meu time, o time que eu tinha na minha situação, lá da NBA, mede vinte e oito vírgula quinze metros de comprimento. Opa! Deu uma bugada aí, pessoal. Não liga, não. É porque o meu monitor, às vezes, ele dá uma apagada. Deixa eu só ajeitar aqui, porque o meu monitor, às vezes, ele dá uma apagada aqui. Tem a oscilação de energia. Espera aí, só um instante. Ele apagou. Pronto. Agora, retomando aqui. A quadra do New York Knicks mede vinte e oito vírgulas e médio de comprimento por dezesseis vírgulas e trinta e sete metros de largura. Qual o perímetro dessa quadra? Perceba que aqui está o teu comprimento e a largura. Quando ele fala perímetro, você deve lembrar bem o que é perímetro, lá das suas aulas de geometria, né? Das suas aulas de geometria, perímetro, você lembra bem, que é a soma de todos os lados. Soma todos os lados. Beleza? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Observe que o comprimento dele é vinte e oito vírgula quinze. Então, quer dizer que aqui em cima também, ó, vinte e oito vírgula quinze, porque é um retângulo, né? Aqui, dezesseis vírgula trinta e sete é a largura. Então, aqui também será dezesseis vírgula trinta e sete. Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode logo duplicar o vinte e oito vírgula quinze, né? E depois somar com o duplicado do dezesseis vírgula trinta e sete. Ou você soma vinte e oito vírgula quinze com dezesseis vírgula trinta e sete e depois duplica isso. Certo? Vamos fazer isso? Vamos fazer aqui, ó. Vinte e oito vírgula quinze. Que é o comprimento. Mais dezesseis vírgula trinta e sete, que é a largura. Dezesseis vírgula trinta e sete. Vamos somar. Então, somando aí cinco mais sete, doze, vai um novo. Um mais um mais três, cinco. Oito mais seis, quatorze, vai um. Um mais dois e mais um, quatro. Quarenta e quatro vírgula cinquenta e dois metros. Como aqui, pessoal, é só a soma desse com esse. Mas tem também esse com esse, ó. É o mesmo resultado. Então, você vai duplicar o valor ou soma. Soma logo. Vamos somar aqui. Quarenta e quatro vírgula cinquenta e dois. Então, somando. Dois mais dois, quatro. Cinco mais cinco, dez. Vai um novo. Ficou um mais quatro, cinco. Mais quatro, nove. Quatro mais quatro, oito. Então, ficou oitenta e nove vírgula zero quatro. Ou seja, oitenta e nove metros e quatro centímetros. Ou oitenta e nove inteiros e quatro centésimos do metro. Ok? Belezeira? Pessoal, dá essas bugadas aí pelo fato que eu já falei pra vocês, né? Eu acho que é o meu estabilizador, que ele não tá segurando bem a energia. Aí ele fica desligando aqui o outro monitor que eu uso pra dar suporte na gravação. Beleza? Então, vamos adiante. Então, oitenta e nove vírgula zero quatro. Oitenta e nove metros e quatro centímetros. É a medida do perímetro desse... Dessa quadra, né? Da quadra do New York Knicks, que fica no Madison Square Garden, lá em Nova York. Então, temos aí... Vamos lá pra nossa quinta questão. Quinta questão. Vamos nós. O futebol americano é um esporte de conquista de território. O principal objetivo é levar a bola até o final do campo adversário. Com isso, a equipe marcará um touchdown, ou seja, a soma de seis pontos ao placar. O jogo é disputado em um campo que tem formato retangular, como indicado a seguir. Qual o perímetro, de novo, ó? Qual o perímetro de um campo de futebol americano? Então, meus amores, o perímetro, o mesmo esquema. Se aqui em cima é cento e nove e setecentos e vinte e oito milésimos, e aqui é quarenta e oito e setecentos e setecentos e oito milésimos, vai ter a mesma medida aqui, ó. Essa medida aqui vai ser a mesma dessa, ok? E essa medida aqui, ó, é a mesma desse lado aqui. Então, a gente vai somar esses dois valores, cento e nove e setecentos e vinte e oito. Vou fazer aqui ao lado. Cento e nove... setecentos e vinte e oito. E vamos somar a quarenta e oito sete e meia oito. Quarenta e oito sete e meia oito. Quarenta e oito vírgula sete e meia oito. Lembrando que você coloca vírgula embaixo de vírgula. Soma, que a gente tá falando de perímetro, é a soma dos lados. Somando aqui, teremos oito mais oito dá dezesseis, vai um. Um mais dois, três, mais seis, nove. Vamos ver, sete mais sete, quatorze, vai um. Um mais nove, dez, mais oito, dezoito. Vai um. Um com quatro, cinco. E aqui não tem nada pra somar com um, desce um vírgula. Beleza? E agora, você ia dobrar esse valor. Só que eu vou somar pelo mesmo valor, é a mesma coisa. Um, cinco, oito vírgula quatro, nove e meia. Somando aqui, teremos. Vamos nós e seis mais seis, doze, vai um. Um com nove, dez, com nove, dezenove, vai outro. Um, quatro, cinco com quatro, nove, desce a vírgula. Oito mais oito, dezesseis, vai um. Onze, vai outro. Um metro, trezentos e dezesseis vírgula nove, nove, dois. Ou seja, seria trezentos e dezesseis metros e novecentos e noventa e dois milésimos de metro, que a gente chama de milímetro. Ok? Metros. Então, esse aí é o perímetro do campo de futebol. Bem maior do que o perímetro de uma quadra de basquete. Basquete, logicamente, né? O campo de futebol americano, ele tem uma extensão muito maior do que uma quadra de basquete. Belezeira, meus amores? Vamos lá para a nossa próxima questão. Essa aí foi a quinta. E a gente vai para a nossa última. Olha aí. Se você chegou até aqui, eu posso dizer para você que meu pequeno gafanhoto me enche de alegria. Vamos lá para a nossa sexta questão. A fibra alimentar tem papel importante na digestão. Observe os dados a seguir. Tem uma tabelinha bonitinha. Lara comeu uma poção de cem gramas. Perceba que lá no título da tabela, que é a principal informação de uma tabela ou de um gráfico, ele está se referindo justamente à poção que a Lara comeu aqui. Certo? Ela comeu cem gramas de abacate. Vamos lá para o abacate. Vamos marcar aqui o nosso abacate. Aqui, abacate. Também uma de uva. Uma poção de uva lá embaixo, a uva. E também seriguela. Bom demais, seriguela. Aqui, lembra a minha infância. Meus amores, quantas gramas de fibra alimentar ao todo o laringeria? Você percebe aqui, meus amores, que é só a gente somar esses valores. 6,3, 3,9 com 0,9. Porque 100 gramas de abacate tem 6,3 gramas de fibra alimentar. Porque 100 gramas de seriguela tem 3,9 gramas de fibra alimentar. E 100 gramas de uva tem 0,9 gramas de fibra alimentar. Ou seja, ela ingeriu tudo isso. Então, você vai somar. Prontinho. 3 mais 9, 12. Mais 9, 21. Desce 1. Vai 2. Já coloca a vírgula. Desce a vírgula. 2 mais 6, 8. Mais 3, 11. Então, 11,1. E já sai o resultado aí. Gramas de fibra alimentar. Beleza? Com isso, você marca aqui o item A. Belezeira, meus amores. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Questão bem tranquila. Você pode assistir quantas vezes quiser. Volta, passa. Tá certo? Beleza? Pessoal, tem a sétima, né? Agora que eu vim ver aqui que tinha a sétima. Um caminhão pode transportar, no máximo, 2 mil quilos de carga. Se ele deve levar 683 quilos de batata, 1.562,25 quilos de cebola, vai ser possível transportar toda essa carga? Pessoal, ele tem que levar junto, ó. Tem que levar junto. 683, juntar quer dizer somar, né? Você vai somar com 1.562,25. E ele quer saber se o total vai ser maior ou menor que 2 mil quilos. Vamos somar aqui. Fazendo a soma aqui, ó. 1.562,25. Vamos somar com 683,5. Coloca o zero. Então, vamos fazer essa soma. Vamos lá. 5 mais zero dá 5. 5 mais 2, ou 2 mais 5, 7. Desce a vírgula. 2 mais 3, 5. 6 mais 8, 14. Vai 1. 1 mais 5, 6 mais 6, 12. Vai outro. Então, você já percebeu aí que passou muito, né? 2.245,75. Quer dizer que ele passou o quanto? Se houver excesso de carga, de quantos quilos foi esse excesso? Pronto. Então, quando você somou aqui, deu 2.245,75 quilos de quilo. Então, ele quer saber quanto ele passou. O primeiro passo que você fez foi esse. E o segundo passo, vamos ver aqui. Quanto passou de 2 mil? Então, 2.245,75 de quilo menos os 2 mil. Para fazer essa continha, tá certo? A gente vai verificar quanto ele passou. Vamos ver se tem uma próxima terninha aqui. Não tem. O tio Ananias vai descer aqui um pouquinho, tá certo? Descendo aqui. Pronto. Então, vamos fazer aqui o cálculo. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui, ó. 2 mil aqui, ó. Isso. E aqui, 2.245,75. Ó, a vírgula aqui, 0,0. Subtrai. Beleza. 5 menos 0 dá 5. 7 menos 0 dá 7. Desce a vírgula. 5 menos 0,5. 4 menos 0,4. 2 menos 0,2. Então, 245,75 quilos ou 0,75 centésimos de quilo. 245,75 centésimos de quilo. Aqui também é a resposta em quilo. Beleza, meus amores? Nunca se esqueçam disso. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Tio Ananias deseja uma ótima prova para você e sucesso. Eu sei que vocês vão arrebentar, certo? Então, a gente se vê aí na próxima aula. Um forte abraço. Bye! Bye! Tchau.